F-250, viúva negra, pois aqui você dança ou os graves te balançam. Vai com calma, Betis. F-250, viúva negra, pois aqui você dança ou os graves te balançam. F-250, viúva negra, pois aqui você dança ou os graves te balançam. F-250, viúva negra, pois aqui você dança ou os graves te balançam. F-250, viúva negra, pois aqui você dança ou os graves te balançam. Amém. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte Inigualável.